E aí, tudo bem com você? Meu nome é Pedro e seja bem-vindo de novo ao meu canal. Eu sei que se você tá aqui, você quer aprender ou quer só reforçar um pouquinho das habilidades de colorir, né? Bom, então, nesse vídeo, como você leu aí no título, eu vou tá ensinando a colorir pele de anime. Esse vai ser só o primeiro vídeo de pele, porque tem vários estilos e tons de pele diferentes. Então, vamos começar. Primeiramente, como quase em todo vídeo de tutorial ou de aula aqui do canal, eu vou começar mostrando os materiais que você vai precisar. O primeiro material é uma folha, pode ser folha sulfite, assim, normal. Você encontra em qualquer papelaria. Se você for, dependendo até do supermercado, você consegue achar. Pra que você vai usar uma folha se você já tem outra folha com o seu desenho? Bom, essa folha não vai ser pra você desenhar nem pra você finalizar o desenho. Essa folha vai ser pra você treinar os tons de pele e ver o que vai dar cada mistura de cor que você vai aplicar no seu desenho. Porque, se não, vamos dar um exemplo aqui. A gente tenta misturar pra fazer a pele marrom com rosa claro. E não fica muito bom. A gente coloca muita força ou talvez o degradê não fica de um tom certo. Se a gente fizer aqui, a gente acaba estragando o nosso desenho. Já que nessa folha aqui, a gente consegue fazer de novo e ver qual que dará certo, entendeu? Eu espero que você tenha compreendido aí, mais ou menos. Se não deu, fica tranquilo, porque você vai conseguir entender na prática. Então tá. Depois dessa folha aqui, eu acho que pra colorir você sabe que tem que ter algum instrumento pra colorir. No caso, o que eu vou usar aqui nesse vídeo hoje vai ser os lápis da Faber-Castell. É na linha normal mesmo. Eu tenho até os super soft, mas eu não vou usar, porque eu acredito que seja bem mais fácil de ensinar pra vocês com o Faber-Castell linha escolar. Essa que eu tô usando aqui é a paleta de 64 cores, mas você pode usar até de 12 cores, você consegue fazer um desenho bem legal, certo? Ok, pessoal. A gente vai começar já já. Só quero explicar uma coisa. Essa luva aqui, eu só tô usando pra não manchar o desenho. Se você tiver uma luva tipo essa, você pode usar, tá? Eu não uso na outra mão. Só na mão direita, já que é a que eu escrevo, porque... Escrevo e desenho. Porque se eu ficar desenhando assim, a gente vai esfregando a mão, aqui ó. Fica até bem sujo. E se a gente não colocar a luva, na maioria das vezes, vai sujar o desenho. Então, mais uma coisa aí que se você tiver, pode ajudar bastante o seu desenho, fica legal. A folha que eu tô usando aqui é uma folha da linha da canção Bristol. Se você procurar aí pra comprar, até que o preço é bem acessível, tá? E a referência aqui, se você quiser desenhar o mesmo desenho que eu estou fazendo aqui, vai tá a referência aí embaixo, lá na descrição. Vai ser o primeiro link que você... é só você apertar aqui e vai aparecer a imagem. A primeira cor que na maioria das vezes a gente sempre começa é o Canela. Mas é claro que tem peles que a gente não vai usar. Isso só depende muito do tom de pele do seu personagem. Eu sempre gosto de passar nas sombras mais escuras. No mangá, pode haver o seguinte. Um tipo de colorido, que é o sem sombra. Um tipo de colorido de pele, que é o sem sombra. Que você só passa uma cor. O que tem dois tipos, que tem uma cor pra luz e outra cor pra sombra. E já o outro que tem três tipos. Que é a cor normal, a sombra clara e a sombra mais escura. No caso, eu gosto de usar o marrom, canela, pra ser bem mais específico. Pra fazer as sombras escuras. Sempre a gente começa do escuro pro claro. Porque se você errar o tom, você consegue suavizar ele com o tom mais claro. Já se você começou com o claro, você não consegue passar o escuro pra deixar ele mais escuro, caso você queira. Então, resumindo. Eu gosto de começar sempre do tom mais escuro até o mais claro. Você sempre vai fazer um movimento circular com o seu lápis. Não precisa mexer o punho assim. É só você mexer com os seus dedos que você já consegue fazer. Pode ser um movimento circular bem pequenininho e leve. Dependendo do lugar de sombra que você deseja. Certo, depois de pintar na ponta dos cabelos, assim, na borda dos cabelos e nas orelhas. Você só precisa passar aqui no nariz. Os mangás não costumam muito detalhar o lábio dos personagens masculinos. Então, sempre vai ter uma sombrinha mais escura aqui, debaixo do lábio inferior também. Na borda do rosto, também, dependendo da sua referência, vai ter também. Mas, como nessa referência, ele está virado de costas pra luz. Ou seja, a luz vai chegar na borda. E aqui tudo vai estar com sombra, certo? Porém, como eu estou ensinando não a sombra pra luz, e sim da luz pra sombra. Eu vou fazer do modo normal, certo? A menos que ele esteja com uma luz na frente do rosto dele, vai ter a luz e a sombra somente de um lado do rosto. Por exemplo, aqui, como exemplo, eu vou colocar como se tivesse uma lâmpada bem aqui, iluminando ele pra cá. Então, a luz chegaria aqui, e a sombra ficaria aqui. Correto? Então, vamos fazer isso. Logo após isso, a gente vai aplicar o degradê pra ficar mais certinho nas sombras. Outra coisa, na borda, bem na bordinha do rosto, você pode dar uma apagadinha, ou até deixar de colorir. Porque sempre, depois da sombra, a luz continua refletindo aqui, e vai pra cá. Ou seja, tem um clarinho aqui, muito leve, por causa só de refletir a luz. Não dá luz estar em cima dele, entendeu? Normalmente, debaixo da sobrancelha também tem. Agora a gente vai fazer um degradê. Futuramente, eu vou fazer uma aula específica pro degradê, pra quem não entende, porque é até um pouquinho complicado de se pegar, mas... Fiquem tranquilos, eu vou trazer aqui pra você, tá bom? Fazendo o degradê, resumindo bastante, no ponto onde não tem tanta luz, você coloca mais escuro. Então aqui a gente já vai escurecer mais nesse ponto, e vai deixando mais claro. Ah, e nunca passa a sombra muito bruscamente pro claro, porque a sombra, nos animes isso acontece, mas é porque é bem simples. Se você quiser deixar o seu desenho um pouquinho mais realista, use o degradê que vai ficar, vai dar um efeito bem show, aí, tá bom? E tenha muita paciência, porque o desenho já exige paciência, mas o colorido é muito mais. Então toma bem cuidado, se você não tem, vai treinando aí, exercitando sua paciência, porque só com paciência esse desenho sairá bonito. Certo, ok. Após você colocar as sombras e colocar o degradê, então depois de colocar as sombras no rosto, você vai colocar no pescoço, certo? Vamos lá. Após colocar a sombra no pescoço e no rosto do personagem, dependendo de qual for a sua referência, se tiver aparecendo a mão, a perna, essas coisas, você sombreia também, assim como estiver na sua referência, se você não estiver usando referência, usa a sua criatividade aí. O tipo que foi utilizado foi o de dois, de dois tipos, o claro e o de sombra. Só que, como aqui a gente quer deixar um pouquinho mais realista, né, pra aprender não só o simples, porque se você aprender isso, consegue o simples facinho também, mas o realista é o que mais dá vida pro seu desenho. Depois disso, após usar o canela no tom de pele do Luffy, o próximo lápis que a gente vai utilizar vai ser o Bordeaux. O Bordeaux também é muito bom pra ser utilizado em pele, ele é muito bom pra sombras de pele mais clara e mais rosada. Ele pode ser usado num tom de pele rosada com o rosa chiclete, misturado com o rosa chiclete. Já com o canela, como a gente tá fazendo no Luffy, ele fica num tom de pele normal, pro personagem Luffy, digamos assim. Ele fica num tom de pele não muito rosado, nem muito escuro, ele fica no tom do personagem Luffy mesmo. Então, caso você tenha alguém pra colorir assim e tal, com esses tons que eu acabei de falar, tá aí o lápis correto pra você. O Bordeaux sempre é bem-vindo, né, quando se trata desse tipo de sombra. Mas eu sempre gosto de misturar ele com o canela porque dá um tom bem mais legal. Do mesmo jeito, você pega, já pode passar por cima do canela, não muito forte. O Bordeaux é sempre bom você passar ele bem clarinho porque, assim, o seu personagem não fica com o capele muito vermelho, sabe? Porque o Bordeaux dá esse tom, é um pouquinho avermelhado. Por isso que eu gosto de usar ele. A maioria das pessoas que colam em, assim, animes e desenho gostam de usar ele pra isso mesmo. E aí, depois disso, a gente passa pro areia. Tem como você montar uma areia misturando o rosa claro com o branco. Mas, se você tiver uma areia, ajuda bastante. Você poderia... Ah, e o areia é bem clarinho também, senão você vai estragar seu desenho. O areia é pra você misturar as cores, não é pra dar um tom, assim, digamos. Então, passa bem clarinho. Você passando areia, a pintura vai ficar bem mais uniforme. Você vai conseguir perceber isso. Ok, depois de você passar a camada do areia, você pode passar pro rosa claro. O rosa claro, nas partes de sombra, de extrema sombra, que é no início, assim, ó. No início da sombra, na parte mais escura dela, você pode passar o rosa claro bem forte. Não é acabando com o seu papel também, não. Mas, passa mais forte do que nos outros lugares. Já na parte que você nem colocou sombra, pode passar o rosa claro, mas bem clarinho. Só pra dar um tom de pele, pra não ficar pálido. Primeiramente, você sempre passa nas sombras primeiro. Ok, pessoal. Eu já acabei de passar aqui a minha camada do rosa claro. E agora, ficou alguns pontinhos, talvez na câmera não dê pra perceber, mas ficou alguns pontinhos brancos. Pra resolver isso, a gente vai misturar novamente com o areia. Pra dar uma... deixar o desenho bem uniforme mesmo. Então, vamos lá. Tem um, digamos, um... draw hack. Tem um... tem um truque que você pode usar, mas que, na verdade, ajuda bastante. Provavelmente, você tem cotonete aí, né? Na sua casa. Então, várias pessoas utilizam cotonete pra misturar ainda melhor as cores. E fica com um resultado incrível. Então, eu recomendo que se você tem o cotonete, faça isso. E com ele, você não precisa fazer degradê, tá? Fica tranquilo aí. Mas, é isso que você precisa fazer pra conseguir a pintura... uma pintura boa. Então, se você não tem também o... o cotonete aí, deve ter algodão. Se não tem algodão, só usa os lápis mesmo que já serve. Se não tiver também o areia, pode usar o rosa claro com o branco, ou só o branco. Que mistura do mesmo jeito. Então, eu vou pegar meu cotonete aqui e vou dar uma esfumada aqui no desenho. Então, aqui em casa eu não consegui achar o cotonete, mas eu achei o algodão. Então, eu vou usar ele pra esfumar. É simplesmente... é simplesmente você ir passando ele no desenho todo. Nas partes que tem a mesma cor e mistura de cores. Porque se, por exemplo, você pegar... misturar aqui e depois for misturar o cinza com o branco no dente... Seu dente vai ficar com cor de pele. Então, faça isso só em uma... Mistura de cores. Vou dar uma ajeitada aqui na minha pele e assim que eu acabar, eu continuo aí. Então, pessoal, foi isso mesmo o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. E que você tenha conseguido colorir aí se você usou a referência. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal. E ativa o sino das notificações e bota no receber todas. Que aí sim, você conseguirá ver todos os vídeos. Novas aulas, novas speed drones, novos desenhos, novas dicas. Então, falou e fui.